Seu carro está com aparência de carro velho e sem graça? Quer deixar ele com aparência de novo? Use o restaurador de plástico automotivo, o produto mais usado pelas concessionárias, para deixar os carros com aparência de novo. Sua aplicação é simples, o resultado é instantâneo. Veja você mesmo, traga a vida ao seu carro novamente com ótimo custo-benefício e resultados incríveis. Clique no botão Saiba Mais e aproveite o frete grátis.